Olá a todos meus amigos do YouTube, uma boa noite aí gente, eu vou mostrar essas pedras aqui para vocês, essa eu quero mostrar uma pedra aqui, todas elas eu ganhei, mas olha a pedra que eu ganhei, olha que linda gente, olha, que linda, que linda, que linda, muito bonita, não sei se vocês estão vendo direito aí, eu ganhei ela, vou mostrar aqui uma das pedras que eu sempre ganho, então, sempre estou, estou ganhando, olha essa belezura, aqui, olha, então são pedras que a gente ganha e vai guardando, bonita, né, olha, linda, 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 né, então são pedras que você vai olhei, olha essa que linda, olha essa que charme, olha essa aqui, então se for ver é uma mais bonita do que a outra, olha, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, então tem várias, gente aqui que é diferente e olha aqui que muito bonita, muito chique, muito chique, e essa aqui foi cortada, essa aqui ela foi cortada, queria saber o que tinha dentro e ela tinha isso aqui, olha que engraçada que ela é, bem pesada, assim não sei que pedra que é, olha, não sei se, olha, olha que linda que ela é, foi cortada, olha, que é o pedaço dela tá ali, então é, aí outra, tem pedra, tem pedras que não acabam mais, gente, estou mostrando aqui para vocês, porque para guardar ela, para eliminar, olha, olha que linda, vocês viram tanto de pedra que eu mostrei hoje, né, lá fora que eu fiz o vídeo, mas aquele balde ali, a gente já cortou um tanto, colocou lá no portão, para fazer a entrada, e aquele ficou aí, hoje eu falei, vou mostrar para eles o que a gente vai separando e fica no dia a dia, né, olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui, não sei se está dando para vocês verem, olha, então, são pedras, que a gente vai, vai acumulando, vai acumulando, acumulando, e, outra aqui no cantinho, outra aqui no cantinho, que estava escondida, né, a imagem deu uma, desfocada, mas é eu que mexi com a mão, gente, me perdoe aí, agora demora um pouquinho para voltar, né, olha lá, aí, olha, é, é sempre, gente, olha essa, então tem pedra, aqui esse lugar eu falo, qual lugar para ter pedra, não assim, perto de casa, né, tem que sair, procura, é, às vezes a pessoa fala, ah, mas o garimpo é perto da sua casa, não, não, eu falo ali porque é costume da gente, mas é, tem que andar muito, gente, gasta muita gasolina, olha que bonita, vocês viram aqui, olha, olha, aí tem um negócio que brilha ali, ó, aqueles buraquinhos, olha que bonita, linda, linda, e, então, é longe, é longe, gente, gasta muita gasolina, e na crise que está, né, vocês imaginam, né, olha que linda, gente, não tinha reparado essa pedra, olha que linda, muito chique, né, muito chique mesmo, então, a gente não gasta muito, porque todo lugar é longe, e, mas se você quiser ir atrás das pedras, tem que gastar, né, e vai fazer o que, você tem que ir, se você quiser pedra, né, e, é aquele, aquele tipo, né, todo lugar, todo lugar que vai entrar uma pedra para casa, todo lugar que vai, parece vir um vício, né, os outros estão conversando com você, e você está olhando no chão, para ver o que que você tem de bom no chão, né, essa eu já mostrei, então, gente, essas pedras aqui, sabe, essas pedras que eu queria mostrar para vocês, não sei se eu mostrei todas ou não, é, eu espero que eu tenha mostrado para vocês, né, espero que eu tenha mostrado todas, e, é isso aí, gente, que a gente, tem, acaba, olha que linda, gente, olha que linda, essa acho que é uma opala, não é, acho que é uma opala, gente, uuuh, olha lá, cheio de quadradinho lá, ó, tipo aqueles negocinho tudo diferente, eu acho que essa aqui é, é uma opala, eu acho que pelo desenho dela é uma opala, olha aqui, é uma opala sim, gente, não sei que pedra, parece que é uma opala, né, então, não sei, olha aqui, eu quero falar também, né, ah, isso é tal pedra, isso é tal pedra, e vocês devem rir aí, né, ah, mas pelo menos eu estou aprendendo, estou se esforçando, né, estou, e os meus amigos estão ajudando aí, vocês estão ajudando, então, obrigada a todos, hoje eu vi um vídeo do Adriano, sobre diamante, fiquei louca, né, fiquei doida, ele explicando o preço dos diamantes, né, oh, dá uma vontade de sair correndo atrás, dos diamantes, né, gente, então, gente, eu vou encerrar esse vídeo, só fiz ele para mostrar para vocês mesmo, uma maravilha das pedras, e das pedras que a gente, né, vai ganhando no dia a dia, e que a gente tem pedras de tudo quanto é jeito, a minha casa é a casa das pedras, essa é a parte que saiu, gente, daquela uma que foi cortada, ó, para vocês verem, então, eu vou encerrar aqui, eu queria encerrar com aquela maravilha que eu achei, né, mas não sei se eu vou conseguir achar ela ali, né, queria achar ela para mostrar mais uma vezinha ela, e eu gostei dela, olha que linda, olha que linda, gente, então, gente, é, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o joinha, de ativar o sininho para receber novos vídeos, dar seu comentário, eu agradeço de coração a todos, a todos mesmo, a todos vocês, que Deus abençoe com uma boa noite aí, e um ótimo garimpo amanhã, gente, que Deus abençoe sempre o canal de vocês, boa sorte, né, e, né, e a gente vai, vou encerrando aí para agradecer vocês, tá bom, tá, e amanhã, vamos ver se tem novidade, né, vou tentar, vamos tentar, né, um abraço aí, gente, fica com Deus.